Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Vamos trazendo mais um vídeo aqui pro canal novamente GTA V Hoje galera, vamos fazer uma corrida aqui de animatronics, descobri aí que o animatronics Fred é o mais rápido aqui do GTA A gente vai fazer uma corridinha só com o Fred, coloquei 6 personagens aqui do Fred, então a gente vai começar, a gente vai contabilizar eles aqui da esquerda pra direita, tá bom? A gente vai renomear assim, já começou a corrida galera, são 6 animatronics, vai ser Fred 1, 2, 3, 4, 5 até o 6, beleza? Então já tá todo mundo aqui, por enquanto todo mundo igualzinho, igualzinho, vamos ver qual que vai levar melhor aqui A primeira rampa já tá chegando, eles vão agora conseguir passar na frente Opa, o da pontinha lá galera, o número 5 se deu melhor, o da ponta foi melhor, o 6 ficou pra trás O 1 e o 2 tá quase, 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 opa, agora o 5 se perdeu galera A disputa agora é o 1 e o 2, é eles que tão bem na frente ali, o 3 veio logo atrás, vamos ver quem que vai levar melhor Por enquanto o animatronics Fred número 2 tá chegando em primeiro lugar Ainda tem muito obstáculo, já passou aqui alguns, já fez o primeiro salto O número 3 tá logo atrás, o número 1 acabou de pular O número 2 ainda tá na frente galera, mais um salto aqui perfeito O número 3 tá coladinho, se o número 2 der mole ali, ele vai acabar perdendo Se eu não me engano esse aqui é o último salto Já tá chegando no finalzinho ali, quem fazer a passagem na linha ali perto do helicóptero vai ser o campeão Então o animatronics Fred número 2 chegou em primeiro lugar galera, é isso mesmo Chegou em primeiro lugar, então a vitória ficou pro animatronics número 2 Agora sim os outros Freds estão chegando Então essa foi a nossa corridinha aqui, uma corrida bem rápida Eu não vou colocar várias vezes eles correndo porque é uma vez só que tá valendo Então se você gostou do vídeo deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal Muito obrigado, fica com Deus Fui!